Oi gente, aqui é a Bibi Cake, eu garanto que você já deve ter visto algum videozinho meu e a minha história com a Art Color é super longa. Na verdade, eu estou hoje na FIFAN conquistando um grande sonho que eu estar aqui na estande da Art Color, né? Mas eu comecei a fazer bolo há oito anos atrás e realmente as pastas americanas da Art Color ganharam meu coração. Ela tem um grande papel na minha vida, então muito obrigada Art Color! Olá pessoal, eu sou o Diego Barbosa, aqui em Design da Art Color, lá do Rio de Janeiro. A gente está há oito anos com essa empresa maravilhosa, que está sempre inovando. Estamos aqui de volta na FIFAN, depois de um tempo parados. E gente, estamos com os lançamentos maravilhosos, trouxemos para cá o Butter Color, que foi pré-lançado. E o Shine Color também, que aí é uma novidade maravilhosa. E gente, como sempre, o estande arrasando lotado de técnicas com profissionais maravilhosos. Se você não veio, venha no próximo ano que vai ser sucesso. Oi pessoal, eu sou o Pedro, estou aqui no estande da Art Color, conferindo todas as novidades que a Art Color trouxe para vocês esse ano. Sempre para facilitar a nossa vida, facilitar a confeitaria e trazer muita novidade para vocês. Então está tudo muito lindo, tudo delicioso. Tem a mistura de biscoitos, que foi lançamento agora, entre outros produtos que vão fazer o maior sucesso. Então, segue a gente nas redes sociais e confere, não perde nenhum detalhe. Estamos aqui de novo na Fipan, depois de tanto tempo, longe do público, estamos de volta. Art Color, como sempre, lançando tendência, a gente está com vários produtos. E é muito bom estar aqui, rever todas as pessoas e usar esses produtos e demonstrar para vocês. Muito obrigada e, ó, Art Color. Bom, Art Color já faz parte da minha vida. Eu já trabalho há muito tempo e não só porque eu trabalho com o Ento, mas é porque eu acredito nos produtos, produtos de qualidade. Realmente, isso faz toda a diferença no meu trabalho final. Estou muito feliz de ter retornado agora com a feira, com a Fipan e sempre com essa parceria bem bacana com a Art Color. Vem! Art Color! Estou muito feliz, muita saúde, agradecendo a Deus a todos que estão aqui, dois anos sem Fipan, sem Art Color, fazendo festa. Olha que festa, quando eu falo festa, é festa mesmo, né? Criando, mostrando para vocês as tendências internacionais, que só a Art Color pode mostrar também. Grande beijo para todos. Tchau, tchau! Felicidade cada vez mais estampada em todos nós, estarmos voltando depois de tantas dificuldades e noites e dias pensando no que fazer. Aqui estamos nós, Fipan 2022, não é, meninas? Então, só temos que agradecer a Art Color Presente, cheia de novidade, trazendo cada vez mais produtos maravilhosos. E assim como a gente realiza nossos sonhos com os clientes, a Art Color também realiza nossos sonhos com os profissionais da área. Não é mesmo? É isso aí. Então, aqui estamos nós. E assim como a gente realiza nossos sonhos com os profissionais.